Viva-te o ontem, do hoje, em função de amor Que a família comece, que a vida saiba do meu pai E que o homem tem reino e nos hombros a crescer, meu pai Que amanheces a ser da carona, com cheiro e calor E que os filhos conheçam a força quebrada do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha cantar Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha cantar Abençoa, Senhor, as famílias, amém 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 Abençoa, Senhor, a minha cantar Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha cantar Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, as famílias, amém